Vamos, vamos ler o livro de Mateus, capítulo 19, 19 e versículo 16, quando diz assim, em Mateus, capítulo 19, versículo 16, eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os seus bens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Aí Jesus, depois que o jovem saiu, triste, porque a resposta que Jesus deu não satisfez os seus anseios. Então Jesus chamou os discípulos e disse assim, Em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando se fala assim, obviamente, as pessoas que têm posses se preocupam, os ricos se preocupam, porque vem aqui uma separação do pobre economicamente e do rico economicamente. E na realidade, Jesus não está impedindo a entrada do rico no reino de Deus. Ele está ensinando, ensinando uma lição. Ele está dando uma orientação. Ele está mostrando o porquê há dificuldades para a pessoa rica entrar no reino dos céus. Mas a pessoa rica não é só aquela que tem dinheiro, não. É aquela pessoa que é rica de orgulho. Aquela pessoa que é rica achando-se a tal que é mais forte, que é mais isso, que é mais aquilo. Qualquer pessoa que se acha possuidora de talentos, de sabedoria, de conhecimentos, de instruções, é uma rica. É igualmente o rico que tem dinheiro, a pessoa do dinheiro. Por que que esses ricos dificilmente entram no reino de Deus? Por quê? Qual a razão? É uma razão simples. É que os ricos tendem a confiar suas vidas na riqueza. Seja na riqueza material, econômica, seja na riqueza de conhecimentos, no seu PHD, na sua reputação, no seu orgulho. e é assim